Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor, envia-me pra ser o seu abraço acolhedor e levar Tua palavra, ser canal da Tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando o seu amor. Você que está acompanhando o Padre em Missão, nós neste programa vamos falar sobre Éfeso e, em particular, o que vamos ver agora é a Basílica de São João. São dois elementos importantíssimos para a nossa fé. A Basílica de São João fica aproximadamente 3 quilômetros distante de Éfeso. Lembra de Nossa Senhora, 8 quilômetros subindo o morro, aqui 3 quilômetros. E, basicamente, a Basílica de São João foi toda construída com as pedras que pertencia ao templo de Artemis. Artemis, que é a deusa da caça e que passou para a língua latina como Diana. Lembrando que tem tudo a ver com Éfeso, porque, segundo uma tradição, várias tradições, de Adonis. Uma delas é que quem fundou Éfeso foram as Amazonas. E você lembra da Mulher Maravilha? Como é o nome dela? Diana, Amazona. Então, é um princípio dali. Outro é que, na verdade, é a mãe de Adonis. Não importa. Éfeso é antiquíssimo. Ele remonta a 3 mil anos antes de Cristo. Uma colônia propriamente grega que passou por várias mãos. O grande templo de Artemis, de onde saíram as pedras que vocês verão agora, é considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então, detalhe, Éfeso sofreu muitas invasões. E, num determinado momento, o povo se perguntou, por que Diana não salvou de tantas invasões? Foi quando responderam, porque ela se recolheu no dia do nascimento, quando aconteceu a maior de todas as invasões, de Alexandre Magno. Alexandre Magno, que quando chegou aqui, muito tempo depois, ele quis reconstruir o Templo de Artemis. E, na verdade, o povo efesiniano, ou o povo de Éfeso, não aceitou. Por quê? Porque ele queria, como condição para terminar o Templo de Artemis, uma das sete maravilhas do mundo antigo, que colocasse o nome lá em cima, o nome dele com Artemis. E eles, de uma classe, porque aqui, acredite, em Éfeso, não há ignorante. É assim que se revela. Em Éfeso, todos são muito sábios e dado a toda filosofia. Aqui, eles responderam, como pode um Deus querer construir um Templo para outro Deus? Foi um jeito bastante educado para dizer, não, não queremos a sua contribuição. Voltemos a falar sobre a Basílica de São João. Vamos lá. Quem foi São João? Vamos lembrar que João Batista, ele fazia parte dos Doze Apóstolos, o mais jovem. Nasceu onde? Na Galileia, em Betsaida. Filho de pescador Zebedeu, de Maria Salomé. Escreveu três epístolas. E a ele foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 19, diz, Eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. A três quilômetros de Éfeso, foi feita uma basílica, onde foi colocado o túmulo de São João. Vamos conhecer essa basílica, que é uma das maiores que você pode imaginar do mundo. Hoje, infelizmente, em ruínas. Sigamos. Você sabe que Paulo viveu em Antioquia. Mas, devido às perseguições, ele acabou vindo a Éfeso. E aqui em Éfeso, ele construiu a casa de Nossa Senhora. E depois, ele foi para Pátimos, exilado, e voltou para cá. Aqui, ele escreveu o Evangelho, as epístolas, Apocalipse. E por fim, veio a falecer, entre com 100 e 103 anos de idade. Essa basílica foi construída logo depois da sua morte, aonde havia o túmulo de São João, o Evangelista. De início, havia um túmulo muito simples, mas já no século III, foi erguido um sepulcro, atrás de belos afrescos no seu interior, com a imagem do apóstolo e suas pregações. No início do VI século, o sepulcro foi recoberto por uma grande basílica de São João, erguida pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora, em forma de cruz. Você está vendo as imagens, como ela é construída em forma de cruz, e grande para acolher inúmeros peregrinos que aqui vieram. É verdade que são muitas ruínas, porque ela foi destruída várias vezes. Mas nós podemos, adentrando a essa basílica, logo vemos os primeiros átrios e nos deparamos com um batistério. Observe o batistério, alguns detalhes. O batistério era área destinada ao batismo, os quais eram assistidos pelos fiéis. Mas, se você observar, parece um pequeno anfiteatro, arquibancada. São quatro colunas de lápides, indicando o local em que era feito o batizado. Depois do batistério, nós encontramos algo maravilhoso, que não tem o nome, mas devia ser um sepulcro muito importante. Vejam os detalhes da riqueza que deveria ter sido, eu digo riqueza arquitetônica, cultural, esta basílica. Um pouco mais à frente, existem alguns afrescos. Não é fácil de enxergar, além de ser muita gente, é um tanto escuro lá dentro. Mas, mostra João ao pé da cruz com Maria, também mostra João Batista e depois alguns outros afrescos do tempo da basílica, ainda em seu pleno vigor. Caminhamos agora para o lugar onde foi sepultado São João Evangelista. Aqui, neste local, São João Evangelista foi sepultado. E aqui permaneceu por muitos anos, até depois ser levado para São João de Latrão, a igreja onde é a sede episcopal do Bispo de Roma, do Papa, em exercício. Espírito 19, versículo 19. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria, juntaram seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 5 mil moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e espalhada cada vez mais. Quero fazer uma pausa. Aqui foi o momento de grande purificação de Éfeso. Quando fizeram uma fogueira com livros de feitiçaria, com patuá. A gente vê tanto olho grego por aí, de tanto patuá que a gente tem nas nossas casas. O que eles fizeram? Queimaram, purificaram. Foi um fruto de Paulo. Porém, depois desse acontecimento, havia aqui o famoso templo de Artemis. Ou, vamos usar a palavra que está na Bíblia, porque São Jerônimo traduziu para o latim, Diana. E havia uma fábrica de estatuetas de Diana. O suvenício, acho que é só agora, minha filha. O povo vinha e levava estatueta, levava olho grego, levava estatueta de não sei o que lá. Eles começaram a dizer, espera aí, esse homem, Demétrio, fazia pequenos modelos da deusa Diana. E seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam para ele. E ele chamou o sindicato dos artesãos e disse, meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza é do nosso ofício, fazer estatuetas. Vocês mesmos podem ver e ouvir que esse tal Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto aqui como em toda a província da Ásia. Assim, nós estamos correndo o perigo de falir. Eita! Vão rejeitar nosso negócio. E não é só isso. É perigo que o templo grande da deusa Diana não fique valendo mais nada. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar aqui, nesse templo. Viva a grande Diana de Éfeso! Vamos repetir. Viva a grande Diana de Éfeso! Só isso. Viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou. Toda a cidade agarrou Gaio, Aristarco, e que viajava com o Paulo e arrastaram até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, mais sensatos, disseram, peraí, ele não está fazendo nada demais. Ele apenas está pregando de um Deus. O que está aparecendo aqui é o potinho. E diz o final do texto. Parece uma revolta. E contra a revolta, nós não temos argumento. Quando eles escutaram isso, lembre-se, uma revolta aqui significaria o Império Romano vir com tudo. E massacrando. Então, fiquemos quietos. E o que aconteceu? Terminou a reunião. Quando acabou a confusão, Paulo se mandou para outros lugares. Então, esse foi o palco. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, inteiro. Vale a pena ler. Então, isso é um pouquinho da espiritualidade de Paulo em Éfeso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a coragem de Paulo. Repita. Dai-nos, Senhor, a coragem de Paulo. Dai-nos, Senhor, a ousadia de Paulo. Dai-nos, Senhor, a ousadia de Paulo. Nós estamos aqui, onde aconteceu o concílio de Éfeso, em 431. Estamos aqui, onde foi, é a primeira, a primeira a ser construída. Lembrando que aqui, na verdade, se trata de um banco, porque as pessoas chegavam pelo porto, passavam pelo banco, iam para o teatro e do teatro iam para a biblioteca. E aqui aconteceu o chamado concílio de Éfeso de 431. Claro, eu vou mostrar várias etapas do concílio, mas aqui aconteceu o importante concílio da igreja. E foi gradativamente sendo aumentada. Por exemplo, essa aqui foi uma segunda parte, onde você está vendo a pia batismal, essa grande pia batismal, e depois foi gradativamente sendo ampliada. Aqui você tem mais ou menos uma noção geral de como foi essa grande basílica de Éfeso. Aqui tem um pequeno retrato que vai nos ilustrar um pouco melhor. Por favor. Exatamente aqui, ó. As várias etapas e períodos. O primeiro período, quando aconteceu o concílio de Éfeso. O segundo período, já no século VI, esse século II, depois século VI, e depois quando ela se torna a grande basílica no final. Portanto, se você ainda não está acostumado, o que é esse concílio de Éfeso de 431, eu vou explicar um pouquinho para você, mas eu queria ir lá perto do altar. Pode ser? Lembrando que significa muito para a nossa vida. Nós estamos no lugar onde Maria foi assunta ao céu. A assunção da vírus de Maria aconteceu aqui em Éfeso. É só uma questão de distância. Eu gostaria de lembrar que o concílio de Éfeso, algumas questões foram discutidas. Primeiro, questões cristológicas. E aqui foi quando se diz que Cristo é uma pessoa, duas naturezas. Segundo ponto, questões marianas, que foi condenado Nestorianismo e foi proclamado Teotocos, Maria, Mãe de Deus. E foi negado o Pelejianismo, que negava os efeitos do pecado original. E é exatamente aqui que eu quero dividir com você um ícone que eu acabei ganhando. Quero mostrar a originalidade dele, um ícone bizantino. E esse ícone fala exatamente do que foi definido aqui. Interessante que quando foi proclamado, há muitos elementos nesse ícone. Vamos ver. Primeiro, todo ícone bizantino são olhos amendoados, redondos, típico do povo oriental, mas toda afeição é como um triangular, remetendo para Deus. Alguns detalhes. Três estrelas. O Cristo, Maria Virgem, antes, durante e depois. Aqui foi proclamado Maria, Mãe da Igreja. Maria, Mãe de Deus. Teotocos, Mãe de Deus. Por isso, você vê em alguns detalhes. O manto é vermelho, significando o sofrimento, o quanto ela teve que se resignar para obedecer a Deus, a agonia, as espadas de dor. Depois nós vemos o verde, que lembra a esperança. O filho que nasce da tribo de Gessé, do tronco de Davi, o novo ramo. Da cepa brotou o ramo, do ramo brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Nós vemos um outro detalhe, o dourado. Sempre o dourado, solenidade. Lembra a grandiosidade de Deus, remete à majestade de Deus. Um outro aspecto, Teotocos, que está aqui escrito, é Maria. Olha a posição da mão. Ao mesmo tempo que abraça Jesus, ela não mostra a si mesmo. Ela mostra o próprio Cristo. Ele é a razão do meu viver. Mais um detalhe, o próprio Cristo, que está com as mãos assim, dizendo, dois elementos importantes. Deus, Uno e Trino e uma pessoa e duas divindades. Então são esses os elementos que compõem esse ícone que aqui foi proclamado pela igreja em 431 no concílio de Éfeso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.